Tem que ver se vai ter veto, né? Porque tem 16 pessoas. Vai veto? Tomara que tenha. É, porque isso é de propósito, né? De propósito. E você já pensou o bacapato que ele vai aprontar? Porque pode dar uma brincadeira, brincadeira não, é por causa do jogo do discórdia, olha o que ele aprontou. Mas eu quero mais o que ele apronte, porque isso aí é o que vai enterrar ele. É, e sozinho. Sozinho. Nós estamos dando acorde e ele pode dar o que ele quiser. Essa é a ideia.